Oi gente, estou aqui no meu balanço porque eu vou mostrar hoje para vocês como que você pode decorar sua casa usando chita chita é um material muito barato, custa em torno de 5 ou 6 reais o metro e você pode deixar a sua casa muito linda com alguns detalhes em chita eu vou mostrar para vocês alguns ambientes que eu fiz aqui em casa para ver se você gosta e eu estou aqui nesse balanço porque um dos ambientes é esse aqui onde tem o balanço vamos lá dar uma olhadinha no que eu preparei para vocês se você tem uma área externa você pode dar um toque de colorido colocando apenas uma toalha de chita na mesa pode ser uma mesa grande assim como pode ser uma mesa menor o importante é que você coloque um colorido nessa área chita combina muito com verde e com área externa e falando em verde eu usei também aqui nessa cortina uma fita de chita para pendurar ela e ela não ficar esvoaçante eu uso essa cortina aqui no meu pergolado de voal e fica muito legal vou dar uma geralzinha de longe para vocês verem outra ideia muito bacana é você forrar essas mesas de plástico que a gente usa em piscina em área externa você forrar com chita eu coloco um elástico corto ela no círculo coloco um elástico e prendo assim e olha como fica bonito dá um toque bem colorido e fica muito legal eu usei esse com fundo preto para combinar com aquele armário que eu pintei de preto e falando no armário eu também peguei uns porta-retratos recortei pedaços da mesma chita coloquei nos quadrinhos e pendurei aqui então ela faz uma composição bem bacana da mesa e a chita você também pode usar um soplá de chita e ele deixa qualquer prato até o prato mais simples muito bonito e se você tem uma varanda na sua casa você pode usar e abusar de chita vejam esse exemplo eu tenho esta parede amarela então eu usei uma chita amarelo com vermelho fiz um almofadão para ela e eu dou uma equilibrada com almofadas amarelas que ficou bem legal o ambiente nesse banquinho aqui eu fiz o mesmo esquemazinho da mesa eu coloquei elástico deixa eu mostrar para vocês assim ó gente a minha mão como está mas é que eu estava pintando e resolvi gravar este vídeo e aí fiz uma capinha para o banco ele fica bem bonitinho aqui e além disso eu forrei esses puffs esses puffs já são antigos eu tenho há bastante tempo e é muito simples é só você medir eu medi isso aqui e aqui fiz cortei cortei no tamanho e depois fiz um quadrado que eu emendei aqui e também coloquei elástico embaixo e uma outra ideia bem bacana eu peguei uma janela antiga quem me acompanha sabe que essa janela tem bastante tempo recortei pedaços de chita e colei na janela e fica um quadro bem bacana olha como ficou legal esse ambiente aqui esse ambiente aqui é da varanda até gravei um vídeo outro dia mostrando ela e eu já mudei tá e agora vamos ali para mais alguns detalhezinhos olha esse detalhe olha esse detalhe que lindo a almofada de chita elas ficam bem legais eu usei uma almofada de chita uma azul porque tem a flor azul a lisa e outra chita isso aqui também é chita em tons de azul então faz uma composição bem bacana principalmente se seu sofá for num tom bem neutro fica bem 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 legal e por último mais quadrinhos de chita olha eu peguei um porta-retrato coloquei um negocinho de pendurar aqui atrás cortei um pedaço de chita e transformei em quadrinho olha como fica lindo gente e se você não tiver esse negócio aqui de colocar atrás do porta-retrato você pode usar isso ó lacre de latinha isso aqui também era porta-retrato tá vendo você pode usar lacre de latinha prender com cola quente e transformar em quadrinho 8 então espero que vocês tenham gostado dessa dica como decorar com chita se vocês quiserem sugerir alguma coisa de decoração eu vou adorar fazer e preparar tudo pra mostrar pra vocês esqueci o que eu ia falar lembra de clicar em curtir pelo amor de deus não esqueça esse detalhe é importante divulgue nas suas redes sociais me segue em todas as minhas redes sociais gente eu tenho muita rede social muitas vão aparecer aqui no final e tem duas que eu não coloquei na nova imagem ainda no snap eu sou margaretss50 e no periscope eu sou margaretss me segue lá com certeza teremos muitas emoções muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida eu amo vocês beijo gente tchau tchau senhorzinho malta tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma